Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para mais um giro de notícia. Mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui. Vanessa Camargo já namorou o dado Dolabella no ano de 2000 e 2004, e agora eles estão novamente juntos além de toda entrega e paixão. A cantora decidiu seguir os passos do amado e aderir ao veganismo. A filha de Zezé de Camargo deixou claro para pessoas mais próximas que não consumirá mais nenhum tipo de produto de origem animal. A nota ainda apurou que Vanessa tem sentido mudanças no corpo e no estilo de vida, e ganhou o apoio de dado, que é ativista da causa desde 2015. Vale citar que em 2018, a artista já estava numa sina para se tornar vegetariana. Estou tentando virar vegetariana, pelo menos, porque para mim a alimentação tem a ver com a saúde. Acredito muito naquilo que diz que a gente é o que a gente come. É gente está e Vanessa Camargo então agora é vegetariana. Vanessa Camargo marcou presença no aniversário de 42 anos de idade de dado Dolabella, na casa do ator em Alto Paraíso, Goiás, no fim de semana. A celebração teve um cardápio vegano, e o casal posou junto para um clique de um amigo, Otávio Maxiel. Já o empresário Marcos Boaz, recém-separado da cantora Vanessa Camargo, completa 43 anos de idade, o empresário aproveitou uma festa de aniversário com Tiaguinho, que estava com a namorada, a ex-BBD Carol Peixinho, e Ellen Barbosa, irmã do cantor. O influencer Carlinhos Maia também esteve por lá. Na festa, Boaz pegou o microfone e desabafou. Casa é um lugar importante, a gente só recebe pessoas especiais, que representam de alguma forma algo importante nessa vida. Cada um de vocês aqui hoje representa muito na minha vida. Hoje, estou renascendo. O empresário pelo jeito esta tocando a vida o que vocês acham dele deixe aqui nos comentários. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!